Eu chamo-me então Diana Guardado, sou a gestora de projeto de inovação do Plataforma Uptake na Caritas de Ossana de Coimbra. Portanto, este workshop, a plataforma web abertas na área de envelhecimento ativo e saudável, faz parte de um ciclo que inclui um workshop holandês e sueco que já decorreu. Portanto, o holandês decorreu no início de fevereiro e o sueco decorreu na manhã de hoje. E hoje está a decorrer o português e o próximo na língua alemã irá a decorrer no dia 18 de março. Temos ainda dois workshops internacionais, um dedicado ao utilizador final em língua inglesa que irá decorrer no dia 10 de março e um direcionado aos desenvolvedores de plataformas e de tecnologias que irá decorrer também durante o mês de março no dia 11 e será também em língua inglesa. Tenho comigo, para vos desejar as boas-vindas, também o Aleksandr Nikolov, da empresa Nisenio, que é o coordenador do projeto Plataforma Uptake, que irá contextualizar em breves minutos, e também a Willika, que é a coordenadora do ciclo de workshops do qual este faz parte. Oi Aleksandr! Então, você quer convidar nossos participantes de workshop? Um, thank you very much, Diana, um, let me try it. Ola a todos, que é o meu feliz, postura e cova xerxes. So, thank you very much for, uh, inviting me to this great opportunity to present this wonderful initiative, uh, on behalf of CERNIO, the coordinator of the project, uh, my name is Aleksandr Nikolov, um, I work for CERNIO, uh, as I already mentioned, uh, um, which is, um, an SME based in Vienna, and which is, as I already mentioned, the coordinator of this project. So, within the next, uh, slides, within the next 10 minutes, I will, uh, present you some key data, um, the project, and some of its outstanding ongoing, uh, results. Exactly. But first, I would like to pass the word to Willika, and also present the agenda for today. Willika, do, uh, 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 I want to, uh, to say something. I know that you already practiced some more in Portuguese, right? Hello, good afternoon. Uh, it is a, uh, very good evening to this workshop. I am very happy and happy to have you. I would like to have a new workshop. Perfect. I am Willika van Staalduinen, based in the Netherlands, and partner in the Platform UpTech Project. Thank you. Perfect. But, I think that you've, uh, 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 uh já responderam vejo que de certo modo conseguimos abranger um bocadinho o país desde o norte até o sul falta-nos aqui o Alentejo e os Açores e a Madeira mas não há problema já ficamos muito contentes por saber que conseguimos ir desde o norte até o Algarve obrigada mas ainda tenho duas questões outras duas nomeadamente agora para percebermos qual a zona da cadeia de valor onde se encontram portanto se vocês são a representar a questão de decisão política, de investigação uma empresa, um prestador de cuidados de saúde social prestador de cuidados de saúde formal é utilizado ao final ou então outro vou-vos dar algum tempo para vocês poderem responder obviamente e obrigada também pelo vosso interesse muito bem estou a ver que nós conseguimos a branjeta da cadeia de valor necessária para o evento de hoje 93 já responderam 93% muito bem então passamos já ao próximo à próxima questão ainda temos pessoas a entrarem no nosso workshop próxima questão queria saber se vocês já interagiram alguma vez com uma plataforma aberta se sim apenas uma vez se várias vezes ou se nunca o fizeram e desconhecem o tema em si muito bem vejo que realmente nós temos o nosso público é bastante diversificado resumindo temos pessoas desde o norte até ao sul do país temos pessoas que estão a representar as várias partes da cadeia de valor interessadas na área de plataformas abertas e que também que nunca interagiram como também interagiram bastantes vezes com plataformas abertas muito obrigada vamos então encerrar o iniquete e passaria só para recordar a agenda de hoje muito obrigada mais uma vez pelas vossas respostas portanto seguidamente o coordenador do projeto irá contextualizar o nosso projeto de plataforma uptake passaremos para a introdução às plataformas abertas na área de avalhecimento ativo e saudável sendo que esta apresentação será feita pela minha colega Flávio Rodrigues o João Quintas do Instituto Pedro Nunes que gentilmente aceitou o nosso convite irá apresentar-nos um exemplo de uma plataforma aberta portuguesa é a vida iremos também debater quais as facilidades e obstáculos da implementação e utilização de plataformas abertas como parte de um ecossistema chave para isso teremos a Karina Dantas que também gentilmente aceitou o nosso convite no final de todas estas aprendizações queremos ouvir-vos e discutir as várias questões que terão para fazer aos nossos vários convidados que também eles vêm de vários pontos da cadeia de valor não querendo atrasar mais Alexander may I pass you the floor? On behalf of the platform of Take Project Consortium in San Diego and Behaz a project coordinator would like to thank Diana and Caritas Portugal for the opportunity to present shortly this great initiative and raise awareness on its main objectives and ongoing results As you know aging presents one of the greatest socioeconomic challenges to our century European Union has devoted high-level resources to ICT projects in the field of active and healthy aging as such a considerable number of open service platforms for the development of innovative solutions in the field have been created unfortunately the impact in the field as well as potential and existing gaps haven't been thoroughly analyzed and assessed some of them are unknown to the wider public some of them have even stopped existing against this background Platform of Take seeks to understand the whole ecosystem of open service platform in the field and contribute to the development of open market for digital solutions in the field and ultimately promote the uptake of open service platforms Platform of Take Project is a coordination and support action funded from the European Union Horizon 2020 research and innovation program with a duration of 26 months and 172 person months the consortium consists of 12 organizations from 10 different European countries it brings together a balanced combination of capabilities with regards to research on the active and healthy aging field technical expertise research design training expertise and networking we are happy to have on board such exclusive and experienced partners and we are pretty much convinced that the project will be a success at the very end so to achieve the project goal namely to facilitate the large scale uptake of open service platforms in the field the consortium seeks in first place to identify factors which are crucial for the development deployment and spread of open service platforms as well as to define KPIs for the analysis of the platform success departing from the outcomes of the analysis and established KPIs the project develops monitoring and self-evaluation tools to support platform providers but also their stakeholders to assess the platform success update capability steps and evaluation potential to depict a clear picture of the progress made by existing platforms the platform analyzes existing platforms the evolution sustainability and socioeconomic benefits involving the most representative cases all activities related to the collection of insights and generation of knowledge will be later on presented on the project platform and also carry out through the involvement of end user communities and related stakeholders last but not least platform uptake project leverages the envisioned uptake by creating an online space in the form of online information hub which is part of the project platform to showcase the results and present user stories to enable the process of ecosystem mapping redefined in first step a glossary as it allowed us to establish a clear definition of technical contextual and business terms to be used by the consortium that also applied in the reports the glossary helped us to build understanding on the common aspects of the platforms we are seeking to map and analyze during the process of ecosystem mapping 48 platforms were identified and selected these were platforms with their related projects and were chosen based upon their gained expertise and experience in the field later on this initial group was reduced to 18 the reason why some platforms have been discarded include factors such as low impact on development of technologies in the field completion of the project activities than more than years ago some of the platforms were even considered absolutely another exclusion criteria for the subsequent analysis was not to consider all these projects that aim at specific solutions either by type of pathology or by the end user groups therefore this short list of 18 platforms was narrowed down to a list of 8 main platforms subject to a comprehensive analysis of their business technical and contextual aspects these 8 platforms more particularly their representatives are also subject of continuous engagement from our side some of these specialists particularly participate in the knowledge exchange with our consortium and contribute to the validation of the ongoing project results this slide presents a simplified overview of the ecosystem of an open service platform and the involved stakeholders platforms are just one piece of the complete picture in the case of platform uptake focus on active and healthy aging domain the stakeholders include platform development and solution providers end users such as older person and assisted personal caregivers healthcare and other service providers as well as authorities and policy makers the whole ecosystem of open service platforms is influenced by other external organizations and stakeholders such as as already mentioned policy makers public authorities funding and financing institutions these bodies regulate standards legislations and other issues relevant to the context of the ecosystem further on the project established a methodological framework which supports the definition of the monitoring and evaluation methodology to be utilized of the measurement of the KPIs the framework identified four criteria which are relevant for the success of an open service platform in the field namely efficiency effectiveness fulfillment of the functional requirements and stakeholder satisfaction these criteria are formulated based on the three dimensions in which our project performed the comparison between the eight platforms under consideration technical contextual and business as already mentioned in the previous slides the project defined a set of strategic key performance indicators to be tracked for the successful interoperability synergy and cost-benefit analysis of the platforms under consideration the definition clustering and prioritization of the KPIs have been carried out according to the four main stakeholder groups of platform of tech project with a focus on their needs expectations and requirements some of these initially identified KPIs among others are usability user experience scalability modularity cost per year and user so based on the collected KPIs but also the outputs from the three dimensions of analysis the technical business and contextual platform of tech establish the monitoring and evaluation methodology the methodology provides a solid and complete tool covering more than 50 questions around this dimension that will support the monitoring and evaluation of open service platforms update currently we're working on the implementation of the monitoring and self-evaluation tools which will be available pretty soon on the project platform they're based on the KPIs and the resulting methodology and will be accessible and usable for the different stakeholder groups of platform update projects their role will be to support platform developers and users to self-assess their success update capability gaps of the open service platform analyzed by the project at the very end I would like to share some thoughts and findings with you which we collected during the analysis of ecosystem interoperability is the key for example there are a lot of technologies which are not interoperable with each other so therefore the stakeholders cannot be exposed to the benefits of the available innovation and collective data another thought is that platform needs need to be user-friendly that relate not only to the platform but also to the solution built upon them or even to those which are standalones some of these solutions are not known to the end users or even the end users are not familiar how to deal with them at the very end we would like to kindly invite you to join us over our twitter channel and stand tuned for our upcoming activities including workshops with developers of open service platforms and platform providers thank you very much thank you Alexander you were very brief and you pointed the most important issues in the project thank you so now I'm going to change the language portuguese voltemos a português obrigada Alexandre caso alguém não tenha percebido alguma informação nós estaremos plenamente disponíveis para esclarecer alguma dúvida ou até mesmo traduzir a própria apresentação para a língua portuguesa basta enviar um e-mail para mim para dianaguardada arroba caritascoimbra.pt e eu terei todo o gosto em esclarecer alguma dúvida que possa surgir vou passar então a palavra à minha colega Flávia Rodrigues que vai fazer uma breve introdução às plataformas abertas na área de envelhecimento ativo e saudável Flávia estás por aqui? estou olá posso? posso? estás à vontade então boa tarde a todos obrigada por estarem presentes neste workshop o meu nome é Flávia Rodrigues colaboro no departamento de inovação da Caritas de Coimbra e tenho apoiado a implementação de vários projetos ao longo dos últimos anos hoje vou apresentar um bocadinho do que é do que é que são as plataformas abertas principalmente na área do envelhecimento ativo e saudável que é uma das nossas áreas de intervenção faço também parte da equipa do projeto de plataforma uptake Diana podes por favor passar então o que é uma plataforma aberta uma plataforma aberta é um sistema de software baseado em padrões abertos que permite usar o mesmo software para funções diferentes das pretendidas pelo programador original ou seja sem exigir modificação do código fonte estas plataformas podem ou não ser open source e com plataformas abertas nós queremos dizer especificamente três coisas é um sistema que facilita a gestão publicação e acesso a uma estrutura de dados abertos é um sistema movido a tecnologia que está disponível gratuitamente através de licenças abertas e é um sistema no qual a interoperabilidade ou seja a capacidade de um sistema de se comunicar de uma forma transparente com outro sistema e a integração são os objetivos principais do projeto um exemplo é por exemplo uma plataforma um exemplo de uma plataforma aberta é por exemplo o sistema operativo Linux porque qualquer organização ou pessoa o pode utilizar tanto num servidor como em qualquer computador pessoal e qualquer pessoa ou organização pode fornecer software compatível com o sistema operativo e pode ainda contribuir com melhorias para o sistema operacional um exemplo de uma plataforma fechada é por exemplo o iPhone que tem o sistema operativo iOS este sistema operativo apenas funciona com produtos da marca Apple neste caso o iPhone as aplicações para iPhone só estão disponíveis através da Apple iTunes Store e por fim apenas a Apple pode vender e distribuir iPhones e é a única responsável pela tecnologia ou seja não existe qualquer contribuição de outras entidades Diana podes por favor passar uma plataforma aberta segue então os seguintes princípios com o objetivo de atender às necessidades de diferentes stakeholders deve ser baseada em padrões abertos o que é que isto quer dizer que qualquer parte deve ser capaz de usar estas normas ou padrões gratuitamente para construir um programa independente e compatível com a plataforma aberta deve ter modelos de informação comuns ou seja deve existir um conjunto de modelos de informação comuns em uso por todas as instâncias da plataforma aberta independentemente de qualquer implementação técnica deve possuir o fornecedor e tecnologia neutros o que é que isto quer dizer que os padrões não devem depender de tecnologias específicas ou exigir componentes de fornecedores específicos deve ter suportes a dados abertos ou seja os dados devem ser expostos conforme necessário ou seja sujeitos às boas práticas de governança de informações num formato aberto partilhável e computável quase em tempo real deve conter um fornecimento de APIs abertas uma API é a interface de programação de aplicações estas especificações completas das APIs devem estar disponíveis gratuitamente e devem fornecer instruções para programas de computadores interagirem com banco de dados e por fim é a operabilidade ou seja a plataforma deve fornecer suporte aos princípios de operacionalidade isto tem a ver com as qualidades de um sistema que permite que as aplicações operem bem durante todo o seu ciclo de vida e os sistemas de software que seguem as boas práticas de operabilidade tendem a ser mais simples de operar e manter com custo de propriedade muito mais reduzido e com muito menos problemas operacionais em relação às plataformas abertas e à União Europeia quais é que seriam então as vantagens os produtos e os serviços no âmbito da silver economy para o envelhecimento e cuidados estão cada vez mais concentrados em torno do utente o utente por seu lado também exige cada vez mais serviços e cuidados personalizados tal será difícil de atingir se as empresas oferecem várias tecnologias com as próprias aplicações e plataformas o que também encarece as soluções o uso destas plataformas abertas seria um passo à frente nesta personalização dos serviços e dos cuidados por exemplo nós às vezes na Caritas temos aplicações ou programas que são desenvolvidos por exemplo em contexto de projetos o que é que acontece como não são com base de plataformas abertas após o projeto terminar muitas vezes não têm continuidade porque deixam de receber atualizações impossibilitam a sua utilização Diana por favor então quais é que seriam as vantagens das plataformas abertas para a Europa poderiam ser um catalisador para o crescimento económico e para a criação de novos empregos conseguiríamos colocar a Europa como um contrapoder dos gigantes tecnológicos americanos e chineses por exemplo a Europa precisa então de ecossistemas abertos com padrões de software públicos isentos de royalties e orientados para a implementação no mercado de aplicações inteligentes em diferentes setores outra das vantagens seria então os padrões abertos nestas plataformas que são cruciais para a interoperabilidade de sistemas e para assegurar a sua transferibilidade o que vai levar a soluções económicas em larga escala Diana as plataformas abertas no âmbito do envelhecimento ativo e saudável na última década muitas destas plataformas e destas soluções abertas foram desenvolvidas e testadas com o objetivo de utilizar tecnologias inovadoras para ajudar cidadãos mais velhos a viverem independentemente nas suas casas o maior tempo possível consequentemente estas tecnologias permitirão aumentar a autonomia dos cidadãos mais velhos sem diminuir a segurança e com os cuidados ou a assistência que eles necessitam vou dar um exemplo por exemplo o António mora num sistema domiciliário assistido e ele consegue controlar através do telemóvel as luzes da casa no entanto com a idade com o aumento da idade tem vindo a esquecer-se constantemente das luzes ligadas em várias divisões que ele não frequenta tanto e por isso sentiu a necessidade de ter uma funcionalidade extra no seu sistema que apaga as luzes após 10 minutos em movimento na divisão num sistema domiciliário assistido com base numa plataforma aberta torna possível a integração destas novas funcionalidades e serviços de forma mais rápida e com um custo menor adaptando assim o sistema às necessidades que surgiram ao António Diana por favor quais seriam então as vantagens das plataformas abertas nos serviços de saúde e nos serviços sociais poderíamos ter um foco centrado no cuidado ao utente com um atendimento muito mais personalizado poderíamos ter novos sensores e dispositivos a fornecer uma grande quantidade de dados ao utente e ao próprio cuidador e com estas plataformas abertas poderíamos ter várias aplicações que cobrem diferentes setores ou domínios e que são facilmente interoperáveis sem a necessidade de comprar aplicações e dispositivos diferentes a fornecedores diferentes concluindo uma plataforma aberta com aplicações de diferentes fornecedores que responda a estes requisitos poderá ser muito mais vantajosa economicamente e pronto foi esta a minha apresentação das plataformas abertas espero que tenha sido esclarecedora pelo menos para o nosso público que não sabia anteriormente antes de participar no workshop o que é que seria então uma plataforma aberta obrigada é isso mesmo Flávia muito obrigada lá está como nós temos aqui tantas pessoas que poderão ser utilizadores finais e que não têm tanto conhecimento a nível tecnológico acho que conseguiste esclarecer e dar um overview desta temática pronto então agora passaríamos a um exemplo a um exemplo de uma plataforma aberta que foi portanto fruto de um projeto mobilizador do T-Celfie mas quem vai falar sobre isso é o João Quintas do Instituto Pedro Nunes João estás por aqui? Sim estou olá Diana obrigado boa tarde a todos que nos estão a acompanhar parabéns em primeiro lugar ao consórcio pela iniciativa de para já por terem ganho o projeto e ele estar a decorrer com bastante sucesso e depois por promover um workshop na nossa liga embaterda que é sempre de louvar pronto e então para quem não me conhece o meu nome é João Quintas sou um dos investigadores principais no Instituto Pedro Nunes muito ligado ao laboratório de automática e sistemas que tem vindo já há pelo menos uma década a realizar trabalho nesta área desenvolvimento de tecnologia para apoio ao envelhecimento ativo e saudável e às tecnologias para a saúde aquilo que vos vou mostrar se calhar naquela lista que vimos inicialmente que o Alexander apresentou cabe numa das se calhar das primeiras plataformas que apareceram na década e a nível nacional foi mesmo se calhar uma das primeiras com estas características fruto de um projeto mobilizador que na altura era o T-Celfi como a Diana estava a explicar e que basicamente Diana se puderes passar o slide para a frente o objetivo principal já na altura era precisamente esse sonho de conseguir criar um sistema um ecossistema de aplicações que fossem dirigidas ao no fundo à saúde pessoal portanto à autogestão da saúde pela pessoa e o bem-estar permitindo basicamente criar uma infraestrutura e as ferramentas necessárias para os programadores e para quem tivesse interesse em desenvolver uma solução nova pudesse integrá-la no ecossistema de forma rápida fácil interoperável integrada todas essas características que foram apresentadas há pouco não deixa de ser curioso que a Evida começou a ser desenvolvida por volta de 2011 depois o projeto decorreu até por volta de 2014 portanto foram cerca de 4 anos de desenvolvimento ela não está morta nem de perto nem de longe porque o IPN assumiu como missão manter esta plataforma viva e nós temos utilizado a base da tecnologia que foi desenvolvida neste projeto continuamos a utilizá-la em diversas iniciativas incluindo já pelo menos 3 ou 4 projetos europeus na qual temos trazido esta plataforma para dentro dos projetos e nos tem servido e facilitado bastante o desenvolvimento de soluções novas mas há data em que esta é vida foi desenvolvida daquela lista que vocês viram há pouco apenas eram conhecidas a Universal o Empower e penso que se calhar uma outra todas essas plataformas que foram surgindo surgiram possivelmente nos últimos 5 ou 6 anos o que demonstra claramente a aposta que tem vindo a ser feita na área a proliferação de consórcios com interesse em desenvolver algo semelhante e portanto só nos podemos congratular de Portugal já há algum tempo os consórcios nacionais se estarem a posicionar no desenvolvimento deste tipo de tecnologias próximo slide por favor portanto o conceito essencialmente era este nós numa parte central da plataforma temos alguns componentes base que depois a expectativa seria de ter soluções e estas soluções podem ser aplicações que sejam puramente aplicações de software ou uma conjugação de software e hardware sensores e dispositivos médicos etc que no fundo pudessem utilizar esses recursos partilhados de forma a construir um ecossistema que fosse interoperável e integrado próximo portanto vocês ainda conseguem aceder à plataforma portanto o link continua o mesmo desde que foi implementada portanto é aquela evida.pt a manutenção tem sido praticamente exclusivamente da responsabilidade do IPN portanto nós temos tido o cuidado de tentar ir atualizando algumas componentes tecnológicas mas pronto como vocês devem compreender quando estes projetos terminam os recursos acabam por sempre ser depois limitados e vamos atendendo sempre às questões mais urgentes um pouco em linha daquilo que o Alexander estava a apontar como uma das barreiras uma das barreiras de conseguir manter este tipo de plataformas e existindo o risco de algumas delas desaparecerem por completo ou deixarem neste caso se calhar são pouco conhecidas acaba muito por cair no ônus de quem as desenvolveu ou de realmente uma instituição que tenha a capacidade de ir integrando estes desenvolvimentos noutros projetos de forma a conseguir manter estas tecnologias podes passar à frente por favor portanto mais em detalhe aquilo que nós temos nesta plataforma ou pelo menos na sua origem os componentes base no fundo não podíamos deixar de ter um portal que nós chamámos de uma webstore e naquele gráfico que estávamos a ver há pouco a questão do marketplace é importante a seguir já tenho ali um print screen só para para vocês verem pronto este é o aspecto essencialmente as aplicações que são publicadas vão aparecendo todas listadas podem ser categorizadas por exemplo neste caso ali as categorias eram muito básicas eram só se eram aplicações web ou se eram aplicações móveis sendo que no caso das aplicações móveis teríamos que recorrer a plataformas tendencialmente fechadas e aí pelas circunstâncias do desenvolvimento tecnológico as aplicações móveis tendencialmente são fornecidas aos utilizadores através tanto da App Store como da Google Play já nem falo das outras porque não têm propriamente grande expressão ou entretanto quase que desapareceram e a ideia seria que um determinado utilizador olhando para este conjunto de aplicações pudesse selecionar aquelas que resolveriam mais problemas ou que fossem ao encontro das suas necessidades mais melhor identificadas portanto aqui nós já construímos esta plataforma com capacidade de se ajustar não só às preferências do utilizador mas tivemos o cuidado também de conseguir capacitá-la de forma a cada instanciação portanto nós com a EVIDA temos a capacidade de criar instâncias customizadas ou personalizadas às organizações que pretendam ter um seu ecossistema próprio portanto isto na altura foi também ensaiado em conjunto com Caritas de Coimbra e que para o piloto que foi realizado em conjunto com eles nós tínhamos uma vista filtrada das aplicações que se destinavam exclusivamente aos utentes da Caritas está ali um exemplo até do Personal Health Record do piloto da Caritas e isto tem uma particularidade interessante porque apesar de nós termos um PHR que era genérico à plataforma em si que no fundo todos os utilizadores poderiam usar nós tivemos a capacidade de instanciar um PHR específico para os utentes da Caritas com os dados completamente separados de tudo que era o resto do ecossistema portanto podes passar mais à frente ok aqui é um no fundo um exemplo do cuidado que nós tivemos em fazer também a integração com sensores sempre tendo o cuidado de tentar selecionar dispositivos que seguissem de alguma forma estandardes conhecidos preferencialmente sempre estandardes abertos mas nós temos noção que isso ainda é um sonho não há assim tantos dispositivos que consigam implementar estandardes abertos mas no caso da direita aquele conjunto de dispositivos médicos que vocês podem ver ali que era uma balança um tensiómetro um glicómetro e um oxímetro de pulso todos eles implementavam um estándard do I3ES para os dispositivos médicos e que nos davam algumas garantias que nós ao termos desenvolvido os conectores para aqueles dispositivos sobre esse estándard qualquer outro dispositivo que utilize o mesmo estándard estará não diria automaticamente mas já se calhar com 90% do trabalho de integração avançado no caso da esquerda pronto aqui é um caso particular em que demos alguma capacidade de integração a dispositivos que possam estar numa fase mais experimental e que possam beneficiar das capacidades da plataforma também para percorrer o trajeto de validação da tecnologia e avaliação e tentar perceber em termos de usabilidade e de adoção por parte dos utilizadores se é viável ou não antes de chegarem a uma solução mais perto do mercado pode passar se calhar os próximos são muito rápidos pronto estes são um detalhe um pouco mais técnico mas só para vocês terem uma noção a arquitetura base passa por ter uma base de dados que seria partilhada a todos os recursos da plataforma que era no fundo exposta às aplicações que estarão ali naquela parte do front-end e basicamente os dados são expostos através de uma camada que não é visível para o utilizador mas que incorpora todos os mecanismos que são necessários para termos a autenticação autorização as questões de interoperabilidade algumas componentes transversais à plataforma como é o caso do PHR e depois no caso do front-end aí sim teríamos os interfaces específicos de cada plataforma que no fundo depois integram no ecossistema através daquele portal podes passar à frente depois esse o próximo slide tem o detalhe de como é que tudo isto opera é um bocadinho técnico tanto se calhar podemos passar a seguir temos os exemplos de como é que foi feito a validação da plataforma não deixando de dar a nota que neste caso a Notícia Healthy foi um caso muito interessante de aprendizagem sobretudo porque inicialmente quando o projeto de mobilizador começou tínhamos este sonho de criar tecnologia para os utilizadores mas curiosamente não tínhamos envolvido os utilizadores em fase de proposta portanto caímos num caso paradigmático e então na altura consultámos a Caritas de Sandro de Coimbra que se mostrou muito interessada em facilitar a realização de um piloto e então basicamente em conjunto tentámos perceber que tipo de funcionalidades ou que tipo de características uma aplicação pudesse ter e que funcionalidades é que poderiam ajudar naquilo que depois viemos a perceber que seria um potencial caso de aplicação que era o apoio ao serviço domiciliar podes passar à frente nós temos aqui algumas fotografias daquilo que foi o piloto portanto vocês as fotografias acho que falam um pouco por si portanto nós acondicionamos aquele kit com os sensores e dispositivos médicos e um tablet que basicamente fazia a ligação depois à plataforma para fazer o envio das medições para via internet para serem guardados na plataforma e acondicionámos tudo dentro de uma malinha que as auxiliares de apoio direto que fazem o apoio domiciliar levavam nas carrinhas e basicamente iriam uma vez por semana colecionando alguns parâmetros gerais de saúde só para poder ir acompanhando o estado de bem-estar e de saúde geral dos utentes da Caritas aqui acima de tudo para além de tentarmos perceber que a tecnologia funcionava também tentámos perceber uma outra vertente que seria a capacitação adicional deste tipo de serviços ao realizar uma tarefa que normalmente não é não está abrangida no pacote clássico portanto para além da higiene da alimentação de fazer companhia a higienização da casa etc nós conseguimos de alguma forma ensaiar um modelo em que estes profissionais de alguma forma fácil poderiam também colecionar alguns parâmetros que um médico pudesse ir supervisionando e no fundo atuar preventivamente em caso de detectar algum algum desvio face àquilo que é o normal podes passar para a frente depois fizemos um segundo piloto numa perspetiva de dinamizar a comunidade de programadores e de organizações que desenvolvem aplicações em que em conjunto aqui com a fundação Vodafone basicamente promovemos um concurso de aplicações em que o objetivo seria criar uma aplicação que respondesse a um desafio colocado por uma organização de outro terceiro setor que integrasse com a plataforma em vida e basicamente este é o fluxo de validação e desenvolvimento que ocorreu nesse concurso portanto as aplicações que foram submetidas a concurso e neste momento todas aquelas que estão catalogadas na plataforma passam sempre por um período de validação manual portanto não são de aceitação automática requerem uma validação manual para perceber se funcionam da forma como é expectável que funcionam e como descrevem que funcionam sobretudo e só depois dessa validação é que são aceitos para fazerem parte do catálogo por via do tempo que já se passou algumas delas foram sendo retiradas outras os programadores deixaram de dar suporte e possivelmente poderão já não estar a funcionar mas cá está isso faz parte do trabalho de manutenção de curadoria do ecossistema e como devem compreender isso requer algum trabalho pela nossa parte penso que está mesmo no final podes passar pronto só para concluir essencialmente aquilo que nós tentamos no dia a dia atingir é exatamente conseguir criar as ferramentas e a infraestrutura que permite no fundo o desenvolvimento daquele triângulo que aqui na nossa região centro é um triângulo de excelência inclusivamente temos o local de referência para o avançamento ativo e saudável com o máximo de estrelas possível dentro do EIPAA que é sempre um orgulho e temos também aqui a chave agora também mais recentemente criada e a dar um grande apoio a que toda esta integração ocorra e pronto basicamente temos aqui uma ferramenta está disponível ainda para se conseguir implementar isto pronto penso que é tudo se calhar alonguei-me um bocadinho mais mas pronto obrigado pela vossa atenção não há problema João obrigado a nós temos aqui uma questão de Telman que é Olá João onde podemos encontrar os conectores para os dispositivos ok nós temos os conectores disponíveis no GitHub portanto no caso de irem àquele site evida.pt se forem diretamente para o o ecrã de autenticação eu recomendo que voltem atrás o link é o mesmo sim ah diretamente do do GitHub ok então dê-me só dois minutos que eu já lá coloco se for só essa questão eu já deixo aqui no já deixo aqui no chat está bem se houver outras questões em todo o caso no final também vamos ter um momento de discussão se quiserem tirar mais dúvidas nesse momento sintam-se à vontade obrigada Telma pela questão e obrigada também João mais uma vez pela apresentação iria então passar a palavra à Carina Dantes ao qual eu vou dar permissões para partilhar o seu ecrã só falta mesmo ligar-se o microfone Carina obrigada obrigada é que depois de começar a partilhar já não conseguia aceder ao botão do microfone por isso obrigada pela ajuda nada ok boa tarde a todos como perceberam estou naquela posição terrível que é vocês já estão a ouvir gente a falar há uma hora e eu vou começar agora portanto eu prometo que vai ser pouco doloroso e relativamente rápido porque de facto o interesse é depois essencialmente também termos espaço para a discussão as apresentações até agora foram super interessantes e portanto também tenho certeza que vai ser difícil conseguir fazer melhor mas esta vem em toda a medida numa perspectiva diferente complementar mas diferente em relação ao que se falou até agora portanto agradeço desde já o convite ao plataforma para comparecer hoje e poder fazer articulação entre o que é esta parte mais tecnológica que tivemos a discutir até agora e o ecossistema em que tudo isto acaba por se desenvolver particularmente aquilo que é relacionado com as pessoas com os utilizadores com as organizações como todos sabem há muitos anos que nós ouvimos falar que as pessoas deviam viver nas suas casas que deviam viver nas suas comunidades e que isto é que faria sentido e muito mais sentido do que a institucionalização no entanto na verdade para que isso aconteça é necessário que existam condições e quando há alguns anos atrás se começou a colocar esta política de uma forma mais presente em todas as discussões nós quisemos alertar para que não fosse de forma nenhuma um presente envenenado para as pessoas portanto se de facto as pessoas viverem nas suas casas então nós temos que garantir que ao longo da vida elas têm condições para poder viver com dignidade com autonomia e isso implica naturalmente que nós consigamos perceber como é que alinhamos o desenvolvimento tecnológico com as condições das habitações e dos ambientes construídos em geral e depois colocamos também aqui a questão do sistema de saúde e do apoio social numa mesma conversa numa conversa integrada e isto particularmente ao nível quer da política quer também do financiamento porque de outra forma é difícil implementar o que quer que seja com base nesta discussão em 2017 foi criada uma rede temática que se chama CHAF Smart Healthy Age Friendly Environments e que pretendia essencialmente alertar para a necessidade de discutir estas quatro áreas em conjunto a saúde o apoio social a construção os ambientes construídos e a inovação tecnológica e na altura esta rede temática foi aprovada pela Comissão Europeia trabalhou durante um ano com cerca de 160 organizações que entregaram uma declaração conjunta quer à Comissão Europeia quer aos Estados Membros e dentro desta declaração conjunta vinha uma série de recomendações sobre como conseguir implementar estas comunidades onde todos conseguem de facto viver nas suas próprias casas e nos locais onde se sintam mais confortáveis mas com toda a autonomia e todas as condições como veem neste momento a rede cresceu tornou-se uma rede de stakeholders portanto continua a existir absolutamente voluntária e sem financiamento mas que reúne cerca de 170 organizações na Europa que têm o mesmo pensamento ou a mesma intenção comum dentro das discussões que tivemos na altura chegamos nas nossas recomendações a cinco áreas base portanto ter uma visão conjunta para as quatro áreas temáticas de que falamos para que isto aconteça tem que haver mais cooperação e mais comunicação entre os vários silos infelizmente quer em Portugal quer em tantos países continuamos a ter ministérios diferentes a tutelar áreas diferentes muitas vezes com programas políticos e de financiamento não partilhados e portanto depois torna-se muito difícil que as coisas sejam implementadas no terreno como o João apresentava há pouco por exemplo a questão do bem-vida de facto há uma série de inovações tecnológicas que para poderem depois ser implementadas no dia-a-dia por exemplo das organizações sociais como a Caritas precisam de serem bebidas dentro do sistema de financiamento da segurança social precisam de estar articuladas com o sistema de financiamento do Ministério da Saúde e tudo isto implica que todos falem e colaborem eu acho que é uma grande felicidade que em Coimbra particularmente por aquilo que posso falar certamente noutros locais também mas em Coimbra existe uma comunidade muito ativa de diferentes organizações que falam que colaboram e isso é excelente e particularmente no nosso caso com o facto de ter havido a presença dos utilizadores finais em tantos projetos mas depois na verdade isto precisa de ser estendido e mais do que isso também precisa de ter condições para ser implementado e portanto aqui vamos ter as questões do financiamento e de uma política que sejam pensados de raiz para abranger as diferentes áreas que influenciam a implementação de soluções naturalmente que isto depois precisa de estar alinhado com a investigação e também com a participação dos cidadãos que seja ativa portanto há uma série de outras condições que são facilitadores do uptake das inovações digitais que também partem dos próprios cidadãos eles precisam de saber utilizar as ferramentas precisam de ter mais literacia de saúde de participar também para ter uma vida ativa quer seja em termos da sua vida pessoal profissional como comunitária e tudo isto implica obviamente um compromisso comum vamos dizer portanto aquilo que nos pareceu num determinado ponto da evolução da rede de chave foi que precisávamos de apostar essencialmente em duas áreas na cooperação e na implementação dentro deste trabalho durante o ano 2020 publicamos um position paper um documento onde elencamos as áreas consideramos essenciais trabalhar e em parte isto faz todo o sentido dentro da discussão de plataformas abertas que estamos a ter hoje ou seja naturalmente que o objetivo da rede de chave é essencialmente que a responsabilidade seja partilhada na construção do bem comum portanto que exista uma participação de todo o tipo de organizações e dos cidadãos para implementar estas comunidades mais inclusivas mas naturalmente que aqui a questão da digitalização é essencial e particularmente as plataformas abertas trazem muitas vantagens que foram explicadas pela Flávia e pelo João particularmente o facto de se calhar a necessidade de entendimento entre as várias organizações não precisar de ser tão absoluta a ponto de só se implementar uma solução ou de só ter uma solução para todas as organizações mas de se poder ter uma plataforma onde coabitam diversos tipos de soluções e que possam ser escolhidas quer pelas organizações quer pelos cidadãos em tudo aquilo que possa ser preciso obviamente que depois se isto seria considerado um facilitador nós também temos que ter em conta os obstáculos que precisamos de ultrapassar e estes particularmente nas áreas que aqui elenco particularmente que se precisamos trabalhar mais as igualdades de acessas como tênis digitais a literacia e a saúde das pessoas se queremos depois poder também utilizar estas ferramentas de uma forma mais extensa temos visto como tem sido difícil durante o tempo da pandemia quer na educação quer na saúde garantir que todos têm o mesmo tipo de condições portanto isto é de certeza alguém que temos de trabalhar também naturalmente que para muitas destas soluções tecnológicas funcionarem as casas têm que ser mais confortáveis a mobilidade tem que ser melhor tem que haver mais infraestruturas digitais e depois por último seria excelente se de facto os sistemas de saúde e de apoio social conseguissem encontrar soluções centradas nas pessoas que sejam sustentáveis a longo prazo e principalmente que as consigam incorporar no sistema que já existe porque é fácil encontrarmos uma série de excelentes soluções já feitas prontas com ótimos níveis TRL que estão aptas para serem utilizadas por todos nós e neste momento só precisamos que o sistema também permita que elas sejam implementadas e que cheguem às pessoas de uma forma mais rápida portanto isto são sem dúvida grandes desafios mas eu tenho a certeza que se trabalharmos todos juntos vamos conseguir acrescentar algo durante os próximos tempos e se tudo correr bem também proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas então a minha parte é tudo tentei ser rápida e agora termos tempo para poder despedir e conversar obrigada obrigada eu Karina foi mesmo muito breve e creio que conseguimos dar a contextualização de o que realmente se está a passar neste momento gostaria de mais uma vez partilhar então o meu ecrã para então chegarmos a este momento de discussão ora neste momento de discussão nós tivemos o gosto de convidar algumas organizações entidades para poderem estar presentes para também nos ajudarem a conseguir perceber de que forma é que nós podemos adotar e alavancar a adoção destas plataformas abertas nos vários elementos da cadeia de valor por favor queria agradecer neste momento portanto a todas as entidades que aqui temos a CIM a CCDR a ICIV IPN a Escola Superior de Informagem a Universidade de Valgarve neste caso o reference site do Valgarve a Uninova Exotronic Link Glint Shine do Europe a Carina a CIOs Live Kinetics o Porto Foraging Chuc Caritas de Suzana enquanto também organizador mas também estamos aqui para responder a alguma questão que seja colocada e novamente chave portanto tentámos colocar os logótipos mais em cima mais decisores políticos depois a investigação depois empresas e representantes de utilizadores finais e até mesmo utilizadores finais mas creio que nós temos aqui hoje mesmo pelo menos um utilizador final que não está associado a qualquer tipo de entidade o que para nós demonstra que nós conseguimos efetivamente chegar a todo lado pronto sei que algumas das pessoas que estavam a representar estas instituições e organizações não tiveram que entretanto sair contudo vejo que ainda aqui temos a Suzana Ferreira da CIM a doutora Alexandre Rodrigues da CCDR o Afonso Duarte e a Isabel Carvalho Oliveira da AECIV a Rosa Silva da Escola Superior da Informagem de Coimbra não sei se entretanto temos se já saíram o Ricardo Gonçalves e Carlos Agostinho da Uninove da Kinéticos também eu tinha a informação a Cláudia Louro não sei se entretanto também já saiu contudo temos ainda a Exatronic com o Pedro do Mar se os lives também está muito bem representada e agora esqueci-me do nome são duas pessoas que o Jorge me disse há pouco que iriam cá ficar em substituição a Carolina Sequeira da Glint da CHUC também temos pelo menos a Patrícia Cosseiro a Porto Foregem o professor Elísio creio que entretanto teve que sair reference site do Algarve portanto a doutora Sandra Paes e do IPN o nosso colega João Quintas pronto sintam-se à vontade para deixar as vossas questões no chat entretanto vou aqui buscá-lo que fecheio mas eu tinha aqui uma questão que eu acho que pode ser para todas as pessoas que estão aqui presentes nós então verificámos até agora que estas plataformas foram muito bem desenvolvidas têm bastante potencial mas efetivamente não estão a ser adotadas qual é que é o motivo que vocês acham que leva a que elas não sejam adotadas o que é que nós devemos alterar para potenciar a adoção tanto pela parte dos desenvolvedores de tecnologias que irão alimentar a plataforma tanto por parte dos utilizadores finais nomeadamente organizações que prestam cuidados e também o utilizador final a adotarem e a utilizarem essas aplicações que estão dentro das plataformas abertas deixo aqui a questão não sei se alguém já quer falar ou partilhar a sua opinião sinto-se à vontade não vejo mãos no ar estou Diana sim claro viva obrigada mais uma vez nada obrigada a eu porque eu acho que este é um assunto que nos deve preocupar a todos e não é só para na área do envelhecimento ativo e saudável embora eu acho que aqui porventura alguns obstáculos mais surgem pela necessidade de envolver entidades de menor dimensão e se calhar com menos capacidade para depois serem potenciais utilizadores eu gostava só de dar aqui no fundo um testemunho de que para nós CCDR enquanto entidade que olha para o território como um todo esta questão das plataformas abertas é o mundo ideal aquilo que nós gostaríamos de ter e não é um conjunto grande de plataformas abertas era uma plataforma aberta em cada uma das áreas cruciais e esta tem sido muito a nossa política tentar criar aqui a união dos parceiros envolvidos na temática que eles se juntem e façam um projeto e conseguimos fazer isso já em algumas áreas de trabalho em que os obrigamos a juntarem-se a que os obrigamos a pensar em conjunto com as dificuldades inerentes que todos nós sabemos e portanto achamos que esse é o caminho a CCDR já há muito tempo que todos os seus produtos têm informação em dados abertos agora perguntem-me assim quantas entidades ou quantas tentativas houve de utilizar essa informação eu não sei os termos técnicos mas informaticamente sei que é possível haver estas conexões e não há utilização e nós começámos a primeira que lançámos foi em 2012 e lembro-me perfeitamente do colega da informática dizer Alexandre as pessoas nem vão saber o que é que são dados abertos quando nós apresentarmos isto como uma das grandes vantagens e de facto eu acho que ainda hoje há muito esse problema e portanto penso que a esse nível temos todos que fazer muito trabalho as questões da literacia são relevantes e como dizia a Karina na área do envelhecimento ativo e saudável isso é ainda mais evidente eu vou aqui só partilhar o nosso exemplo quando nós lançámos o concurso das boas práticas em envelhecimento ativo e saudável o passo seguinte que quisemos fazer foi compilar a informação numa base de dados num microsite e disponibilizá-la aos utilizadores e o nosso entendimento aqui precisamente para evitar um bocadinho aquilo que a Flávia dizia que as plataformas muitas vezes terminam quando o projeto acaba e portanto entidades como a CCDR entendem que faz parte da sua missão alimentar alguns desses produtos e portanto o microsite do envelhecimento ativo e saudável nós tentámos muito que houvesse uma corresponsabilização por parte de quem apresentou a sua candidatura para que a informação que lá estivesse atualizada e eles se revissem nela e devo dizer-vos que é muito difícil garantir que depois há esta interação com os utilizadores desde logo porque muitas vezes tivemos que ser nós a fazer por eles a escrever por eles a resumir por eles e portanto há aqui muito trabalho a fazer e portanto se houvesse uma aposta na área do envelhecimento ativo e saudável que congregasse não só estas entidades que estão aqui hoje e que claramente estão motivadas para o assunto mas também todos os outros players acho que era muito importante e contem com a CCDR para poder fazer esse papel de disseminação na região e de tentativa de aglutinar esforços para que haja uma só plataforma e portanto aqui penso que porventura há um outro problema é que nesta área surgem também muitas vezes oportunidades que são negócios para as empresas e portanto o que temos aqui que encontrar e saber distinguir é aquilo que é o negócio puro e duro e aquilo que é a possibilidade do negócio se converter e aproveitar as vantagens numa plataforma aberta e portanto acho que também aqui é preciso pensar como chegar a este universo de entidades que vivem das soluções que vão criando e que só funcionam no seu meio fechado e portanto terão que ser reconvertidas e para já ficava por aqui ótimo foi perfeito então nós vivemos efetivamente obrigada que existem fundos e financiamentos que poderão alavancar a utilização destas plataformas abertas enquanto um fator agregador de serviços que pode ser prestado à sociedade também falou na questão da literacia e então o que nós vemos é o que eu estou a depender do que estamos a falar é que existe este gap esta diferença entre a plataforma o que está a ser desenvolvido existem fundos para continuar mas realmente não existe a adoção por parte do utilizador final e um dos motivos então pode ser a literacia a literacia digital e também o conhecimento para saber utilizar a plataforma e os serviços em si o que é que nós poderíamos fazer para diminuir esta diferença para diminuir para aumentar portanto a literacia digital do utilizador final será que isto também é algo que seja feito através das atuais políticas que nós poderíamos alterar de alguma forma ou é algo que estivesse mais relacionado com por exemplo o cuidador social ou então as duas ou então as duas se nós poderíamos juntar as duas a política com o cuidador social e se calhar chamava também aqui a sim ou até mesmo a ICIP na questão de financiamento é assim se me permite então Diana boa tarde a todos boa tarde e parabéns pelo workshop relativamente a essa questão é assim já existem vários programas até a nível nacional que é o programa ENCODE que desenvolve e de alguma forma apoia projetos de tracia digital para os cidadãos nós na CIM até tentámos fazer um projeto mas depois não foi aprovado mas realmente isso é uma preocupação e aquilo que a doutora Alexandra disse e bem efetivamente a questão da literacia digital dos utilizadores pode também potenciar a não utilização das plataformas quando elas existem relativamente aos financiamentos nós neste momento estamos numa transição não é de um quadro comunitário e a doutora Alexandra da CCDR poderá falar melhor que eu sobre isso não é mas só dizer que nós aqui na CIM temos esta preocupação relativamente é um dos nossos estratégicos é efetivamente a questão do emissimento ativo e saudável visto que a nossa região efetivamente é um índice de emissimento bastante elevado nesse sentido pronto poderão também contar connosco para para apoiar eventualmente essa ideia de todos nos unirmos para a criação ou para o desenvolvimento de alguma plataforma que pudéssemos de alguma forma uniformizar o tratamento não é? depois também já assisti que estão aqui vários colegas de alguns dos nossos municípios também já vi que poderão também falar mais na parte do acompanhamento no seu dia-a-dia se calhar também poderão dar o seu testemunho Ok muito obrigada Suzana Sim, claro Posso? Afonso Duarte da AICIP e eu estou aqui mais a falar estou aqui mais a falar como ponto de contacto nacional para o programa quadro europeu que está a começar agora para o Horizonte Europa eu acompanhei a parte final do H2020 o programa quadro terminou agora em dezembro e estou a acompanhar o início deste por isso estamos a dar o apoio a todas as organizações e algumas das organizações que estão aqui já trabalhamos e trabalhamos próximos com vocês porque já nos conhecemos a nível do ponto que estava a referir e do ponto do envolvimento e da utilização das aplicações no fim do projeto é claramente algo que a Comissão Europeia tem vindo a debater-se e tem vindo a chamar a atenção a todos os projetos que estão realmente a produzir a criar um produto para que os utilizadores usem e nomeadamente estou a falar também das aplicações para o bem-estar e para a saúde na área das aplicações digitais e o que se vê é que nos últimos anos estes projetos têm sido pedidos que haja realmente uma utilização e uma cocriação a chamada cocriação em conjunto com os cidadãos com o target group destas aplicações que estes sejam logo envolvidos desde o início em momento de cocriação quando a aplicação está a ser desenvolvida e nós em Portugal temos excelentes exemplos disto a acontecer onde temos grupos tecnológicos mesmo de desenvolvimento do software a trabalhar em conjunto com grupos das ciências sociais que conseguem que chegam ao cidadão e que chegam por exemplo aos cidadãos mais de diferentes idades para ver qual é que é o feedback que eles dão às diferentes aplicações e aos diferentes requisitos técnicos que para eles não são requisitos técnicos tem que ser outro tipo de linguagem e assim haja uma interação e isso é muito importante e agora com o novo programa de quadro que aí vem e já o programa de trabalhos para os próximos concursos dos próximos dois anos já está quase a sair agora em princípio em abril o que nós vemos é que realmente há um investimento muito grande neste ponto ou seja nos pilotos que sejam muito próximos dos cidadãos isto eu estou a falar no geral mas na componente de aplicações digitais claramente inclusive vai haver um concurso muito focado na qualidade destas aplicações no controle de qualidades chamemos assim para estas aplicações de bem-estar e de saúde aplicações digitais e na componente da literacia claramente a componente da literacia é algo fundamental para a própria comissão isto para fazer um bocadinho o clube fechar um bocadinho a questão da estratégia da estratégia política que está por trás destes programas por isso é algo que a comissão vê com muita importância e nós vemos isso explanado nos concursos que vão abrir agora dentro em breve muito bem João só dois minutos só quase uma nota agora se calhar um bocadinho para defender a componente mais da tecnologia porque é assim eu estou-vos a ouvir falar e claramente concordo com as palavras que estão a ser ditas a nível de vontade política é muito importante ter o financiamento é muito importante mas por exemplo parece-me que um bocadinho o registro que se está a utilizar é sempre no sentido de vamos desenvolver uma plataforma vamos desenvolver uma plataforma vamos desenvolver uma plataforma e se calhar devíamos ponderar um bocadinho mais vamos reutilizar uma plataforma porque realmente por exemplo aquilo que o Afonso estava a falar e pronto na minha perspetiva pessoal que estive envolvido neste mobilizador entretanto neste momento estão a iniciar dois mobilizadores que têm também por objetivo desenvolver algumas aplicações tanto para a área médica como foi apresentado hoje o Smart Teleforol que está sob a chancela do HCP e temos um outro projeto que é o Activas mobilizador também que tem a chancela do TCPT em conjunto com o Cluster Habitat portanto aí já muitos dos parceiros que estão nesses consórcios passaram por esta aprendizagem de como não fazer e já estão precisamente do início do projeto com a preocupação de temos que envolver os utilizadores nós não podemos dar um passo no sentido de desenvolver qualquer coisa sem olhar primeiro para aquilo que é preciso portanto eu diria que já há um grupo de atores na área tecnológica incluindo empresas e universidades e instituições de investigação e desenvolvimento que já têm essa aprendizagem e já se posicionam nessa com essa com esse alinhamento mas depois caímos um bocadinho nesta questão que é parece que estamos sempre a tentar fazer qualquer coisa nova reinventar a roda e isso traz muitos constrangimentos do ponto de vista de desenvolvimento porque às vezes parece que se descarta completamente o que está feito e pode-se correr o risco de estarmos a deitar por terra exatamente o investimento que foi feito no passado e nunca é muito difícil depois conseguir fazer a economia de escala porque simplesmente ok isto já foi um projeto que tem sei lá às vezes projetos que acabam ah isto já foi desenvolvido há três anos já está desatualizado temos que voltar a fazer e pronto isso se calhar estou aqui a manifestar um bocadinho às vezes a título quase de frustração mas é para não nos esquecermos também que no passado já houve investimento para implementar plataformas mesmo a nível europeu aquela lista que estava a ser apresentada houve muito investimento envolvido aí no Fireware no Universal principalmente nessas duas que se calhar são aquelas mais conhecidas a nível europeu mas depois o discurso acaba por ficar um pouco vamos desenvolver uma plataforma portanto aí também gostava de perceber as vossas reflexões a esse nível não é sobre a abertura para olhar aquilo que já está e promover iniciativas particulares para a adoção daquilo que já foi desenvolvido porque há muita capacidade de adaptar aquilo que já foi feito e não de simplesmente voltar a fazer é isso mesmo João e é esse o objetivo principal deste projeto o Platform Uptake é tentar perceber de que forma é que nós podemos alavancar as plataformas que já foram desenvolvidas uma das coisas que o Alexandre falou já foi feita então uma forma de monitorizar e avaliar essas plataformas para que os desenvolvedores de tecnologia consigam perceber qual é que é a plataforma que mais se adequa à tecnologia à aplicação que estão a desenvolver isso também é um problema porque existem várias mas estas várias têm capacidades e funcionalidades diferentes e agora eu entendi a dor que estás a falar mas por exemplo achas que o Instituto Pedro Nunes que é o detentor da propriedade da E-a-vida teria capacidade para explorar para sempre faz parte do âmbito do Instituto Pedro Nunes explorar a plataforma em vida que foi a que foi apresentada claramente não nós neste momento temos conseguido também como tinha referido fazer alguma manutenção e atualização de algumas componentes mas isto há duas perspectivas que podem ser colocadas mas uma delas poderá levar o risco de transformar a plataforma de aberta para fechada que é se este desenvolvimento ficar ou houver transferência de tecnologia para uma empresa essa empresa teria que ter na sua forma de operar essa ambição de ter produtos abertos que pudesse disponibilizar à sociedade ou pelo menos a terceiros para criar esse ecossistema uma outra vertente que se calhar mais complexa de operacionalizar seria ter uma organização que não sei um município ou uma CCDR ou algo um organismo mais transversal à sociedade que pudesse alavancar ou manter essa plataforma obviamente também não é expectável que isso seja feito de forma isolada eu estava ali a perceber as dores da Alexandra e claramente quando o ONU não pode ser colocado apenas num ator isso não funciona e nós já percebemos que isso não funciona portanto isto nós temos que trabalhar em ecossistema e acho que como a Karina estava a dizer nós em Coimbra temos batalhado para que isso aconteça e felizmente temos conseguido de alguma forma ter alguns pequenos sucessos também ainda não conseguimos fazer de forma sistemática para todas as áreas mas é óbvio que isto haver um único ator que fique responsável por manter a tecnologia criar o ecossistema estimular a literacia das pessoas e isto é uma tarefa titânica isto tem que ser de todos e só assim é que conseguimos manter este tipo de tecnologia que pode beneficiar toda a gente uns mais que outros mas na essência alguém conseguiria tirar o benefício disto sim claro temos aqui uma questão de Telma que aproveitando que estás aqui a falar João ela questiona se o código produzido pela vossa plataforma é todo open source sim é assim as ferramentas que nós utilizamos para implementar a plataforma são componentes open source o código neste momento está instalado nos servidores e como por razões óbvias não está propriamente exposto a ser alterado naquilo que é o funcionamento normal da plataforma aquilo que nós disponibilizamos no fundo é uma API que possibilita a integração de aplicações com essa plataforma e a utilização de dados mas por exemplo toda a infraestrutura da plataforma é assente em tecnologias open source por exemplo no nosso caso nós utilizamos uma plataforma agora vou entrar um bocadinho mais técnico é uma plataforma que foi desenvolvida com base na framework de Django que é desenvolvida em Python e todas essas ferramentas que fomos utilizando são open source obviamente depois nós adaptámos à implementação específica que deu origem à Evida e pronto aí como será fácil de entender ela não está completamente exposta para ser alterada por qualquer pessoa mas não não tem propriamente nenhuma questão de código fechado ou algo desse género pois essa é uma boa sugestão sim na realidade essa tentativa foi exatamente o que tentámos promover com aquele concurso de aplicações e termos disponibilizado alguns recursos através do GitHub que esses recursos são gratuitos e estão abertos para serem utilizados foi numa tentativa de criar essa comunidade mas aqui voltamos um pouco àquela questão se para criar a literacia de digital e de saúde das pessoas é difícil criar uma comunidade a este nível também continua a ser difícil porque acima de tudo é necessário muita capacidade de divulgação muitas ações de comunicação e pronto nós aqui apesar de tudo os nossos recursos tendencialmente acabam por ser recursos mais mais virados à parte técnica não é? de implementação de tecnologia e precisamos se calhar de ajuda que outros possam ficar com essa missão também de ir colocando dinamizando uma comunidade à volta destas coisas muito bem ali duas mãos levantadas eu vou-me calar sim temos a Carolina e o Ricardo eu gostava até de colocar a questão que eu iria colocar até era mesmo direcionada para elas o que é que vos levaria a desenvolver aplicações para serem utilizadas através de uma plataforma aberta e se calhar passaria aqui primeiro a Carolina Carolina obrigada por ter vindo a Carolina é da Glint pode ativar o som obrigada bom dia olá viva conseguem me ouvir? sim perfeitamente ótimo boa tarde mais uma vez agradeço o convite que foi endereçar a Glint para estar aqui neste workshop o tema como eu também já tinha partilhado com vós que acho que é extremamente pertinente não só a questão das plataformas abertas não se centrando apenas nisso mas também nas plataformas digitais naquilo que é um apoio à terceira idade não o vendo aqui na terceira idade como um fim de ciclo de vida mas como um processo no ciclo de vida do cidadão isto porque nós sabemos que o digital tem um infindável número de benefícios mas também tem depois alguns perigos e daí isso é muito importante tudo o que falaram aqui em termos de literacia porque a literacia não é só digital não está em apenas eu trabalho na área de produtos da clínica em softwares para a área da saúde e um dos temas que é muito importante não é só a literacia digital de tornar os utilizadores expertos ou pelo menos hands-on a usar um aparelho conseguirem ligar utilizar aplicações saber ter um conjunto de interações até de segurança de dados que não devem dar de comportamentos que não devem ter mas também compreender na área da saúde um dos nossos grandes desafios é compreenderem os dados que estão a inserir a informação que estão a processar isto em saúde pode ser muito perigoso principalmente se depois existir alguma ação que é realizada sobre os dados que são tratados e sobre a informação que o utilizador final está a retirar ou a introduzir dentro do software por isso a literacia não só digital mas também literacia e saúde porque compreender uma indicação clínica de um médico compreender um conceito de toma de medicamentos são tudo temas que em termos de construção de software são complexos é preciso o ecossistema social e saúde todo ele temos que trabalhar e são coisas que demoram muito tempo e por isso é que às vezes quando dizem quando há pouco falavam de sucesso ou insucesso dos projetos porque isso também é um fator crítico de sucesso é perceber que aquela aplicação é compreendida e é possível que o utilizador seja autónomo e não tenha tempos de formação extensos para a utilizar nem que precise até por uma questão de manutenção de muito apoio do cuidador ou dos técnicos especializados para a conseguir utilizar sobre o tema das plataformas abertas ou em código aberto seguindo o mesmo discurso que estávamos a ter há pouco a questão a questão da manutenção de software é um processo complexo porque a tecnologia infelizmente e infelizmente está sempre a evoluir por isso o que é atual agora não é atual daqui a seis meses quando digo seis meses muitas vezes é no próximo mês o que pode significar que até os próprios dispositivos que são usados não suportem a plataforma a curto prazo para quando nós estamos a manter software em determinados dispositivos móveis por exemplo o hardware e o software têm que ser compatíveis e isso obriga a que esteja não é uma questão de manutenção ou seja mesmo de compatibilidade de hoje para amanhã aquela aplicação pode não correr em determinado tipo de hardware então ele precisa de uma evolução e sabemos que tudo isto tem custos associados e que sim numa comunidade em que todos contribuem é interessante mas no caso da saúde e como falaram há pouco existem vários projetos que também incluem a regulação de dispositivos e isso é um tema muito próprio para a União Europeia que vai ser interpretado é quase como um dispositivo médico que tem que ser validado verificado e que tem que ter um licenciamento isto tudo que inclui dados em saúde pela tal complexidade de segurança que falávamos há pouco nas questões de literacia e também nas questões de segurança por isso essa manutenção tem que ser sempre contínua e para mexer em código de forma contínua e aberta tem que haver aqui realmente uma um ou vários owners que vão gerindo essa plataforma e poderá fazer muito mais sentido se existirem um modelo de gestão das plataformas que mantenha e que seja responsável por manter os vários atores aqui ativos naquilo que é a evolução das plataformas mas mantendo sempre as questões legais e as questões de segurança inerentes àquilo que são a utilização da plataforma e também da segurança de guardar os dados porque os guardos que lá vão estar são dados em saúde e há pouco tempo dizemos que falam-se muito sobre sigilo bancário e dados bancários dados em saúde no mercado de dados no mercado de dados em dados tecnológicos ou seja dados estruturados valem muito mais dinheiro por exemplo que dados bancários por isso essa situação é algo que tem que ter porque tem identidade do doente pode ter diagnóstico há toda uma conjunto e claro que podem dizer vai ser anonimizado claro que sim nós vamos ter cada vez mais de compreender que nós vamos ter que usar os dados se quisermos evoluir por exemplo no caso desta pandemia percebemos claramente que se estivéssemos muito mais estruturados em termos de dados por exemplo o tema dos diagnósticos e quais são os doentes que são ou não prioritários para a vacina e se parte dos sistemas informáticos tem que realmente existir esse tratamento de dados e eles são muito importantes mas tem que ser seguros tem que ser usados pelas entidades certas no momento certo e com o consentimento doente muito bem não sei se respondi eu tentei fui apontando aqui várias coisas durante a sessão e eu tentei tocar em todos os pontos em que eu poderia contribuir de alguma forma sim acrescentaria só aqui a questão que o Pedro Mar disse segurança sim mas também a confidencialidade dos dados sem dúvida anonimização é um fator crítico para podermos usar esses dados sem expor uma identidade um diagnóstico uma situação pessoal do doente claro mas também as últimas políticas relacionadas com a proteção dos dados também tudo indica que todos esses problemas de confidencialidade e de segurança dos dados que têm vindo a acontecer até então vão tentar ser portanto mitigados e para aumentar também esse processo sim uma coisa tem a ver com a forma como nós recolhemos os dados depois uma coisa está relacionada também com a base tecnológica em que eles estão guardados e as camadas de segurança porque se eu expuser uma arquitetura interna de um sistema é muito simples para qualquer pessoa nessa área conseguir entrar num sistema e ir buscar os dados ou seja aqui a questão não está só no input do dado mas também na sua manutenção e garantir que enquanto ele está guardado na plataforma ele está seguro ou seja que não é fácil expor uma arquitetura em que o torne vulnerável a um ataque exterior exato perfeito obrigada mesmo muito obrigada muito muito por ter obrigado eu gostaria de passar então a palavra Ricardo Correia que levantou a mão se faz favor olá boa tarde eu venho da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e também estou envolvido aqui com a LC Systems que é uma empresa que está neste momento debaixo digamos no âmbito do grupo de empresas da Glint e queria só deixar aqui assim os outros testemunhos o primeiro é para confirmar reforçar aquilo que o João Quintas disse eu acho que criar uma comunidade open source é mais fácil dizer do que fazer porque termos e isto aqui é fácil da gente entender quer dizer ter pessoas que de livre e espontânea vontade dão o seu tempo em prol de um projeto do qual não tem não é o óbvio qual é o retorno direto que tiram disso é muito difícil e os projetos que normalmente se apresentam como sendo projetos digamos como há pouco se falava na questão do Linux a malta tem que perceber que quem contribui tem um modelo de negócio em torno disso o contributo é gratuito depois são convidados para a palestra e recebem por isso ou dão consultoria em empresas que usam o Linux e portanto isto pronto não há aqui propriamente um conjunto de dois mil informáticos ansiosos por dar oito horas por dia de programação sem receber nada isso não existe agora existem outros modelos de negócio que não quer dizer que recebam salários diretos disso mas temos que perceber se a gente quiser promover isso então a conversa é um bocadinho mais ampla e pronto temos que trabalhar nesse sentido eu posso vos dizer que eu tenho já fiz muito software algum dia ele está em open source e não me lembro e é usado não me lembro de ter conseguido cativar ninguém fora das entidades em que estou envolvido para trabalhar nele portanto é duro é mesmo difícil deixar o código disponível para terceiros é uma vamos dizer assim pode dar um descanso a quem usa o sistema na lógica se este sujeito se o Ricardo desaparecer amanhã eu posso pegar no código e dar a uma outra ter um outro programador a desenvolver isso pode ser interessante mas há outras formas de garantirmos isso mas eu acho que aqui eu pessoalmente já fui mais da lógica de tudo aquilo que a gente faz tem que ser open source do que sou agora porque na realidade não vejo muitas das vezes em projetos mais pequenos ou são projetos mundiais ou são projetos mais pequenos é difícil da gente ter gente a saltar para dentro do projeto há uma outra coisa no entanto Diana que eu acho que devia ser aquilo que as entidades responsáveis deviam nunca abrir mão que é os dados e o pessoal acha que tem acesso aos dados mas normalmente é enganado nos projetos que eu vejo e vou explicar porquê tu tens acesso à base de dados é uma coisa tu conseguis entender as 100 tabelas que lá existem e como é que estão relacionadas entre si é um campeonato completamente diferente e as pessoas acham que por terem acesso à base de dados ter um login de passador de base de dados que depois vão conseguir usar isso para a frente isso é mentira e para mim mais do que o código as pessoas deviam as instituições deviam dizer não eu quero os dados guardados de uma certa forma ou se você vai inventar a forma então tenho que explicar à minha equipa de informática e descrever muito bem como é que os dados estão e essa parte para mim as instituições não deviam abrir mão devia ser elas é que sabem como é que os dados são guardados ninguém iria entender quer dizer reparem só eu se vou a uma instituição qualquer se amanhã mudam de fornecedor de software eu nunca aceitarei que a instituição me dissesse a mim ah eu agora não entendo os dados porque era o fornecedor antigo que sabia quer dizer eu dei os dados foi a instituição que me presta os cuidados não foi a empresa de software e portanto eu acho que aí a gente tem mesmo que educar vamos dizer assim as entidades para dizer os dados é crítico isso é que é relevante e a área da saúde onde eu trabalho mais em particular com os hospitais e centros de saúde aí acho que há algo que se pode aprender cada vez mais se usam estándares internacionais nomeadamente HL7 FIRE IHE para essa área da saúde e isso pode ser herdado por outro tipo de projetos e dizer assim eu quero que todos os sistemas falem estes estándares e falem de uma forma que eu consiga tirar de lá se não a totalidade a grande quantidade dos dados de forma que se eu amanhã quiser mudar de um sistema para outro porque já é legado já é antigo não tem ninguém que dê manutenção a comunidade desapareceu o que quer que seja eu consiga tirar de lá os dados para o meu projeto continuar portanto dados para mim é que é mesmo o crítico o código como quem está aqui que já desenvolve pronto e acho certamente há outras pessoas aqui é pá é um fardo de quem o cria muitas vezes a gente cria sistemas que passado 10 anos já estamos fartos dos sistemas já queremos abandonar a criança e não temos comunidade nenhuma a quem passar a criança e somos mesmo nós que aguentamos com a coisa até ao fim muito bem eu sei também que a Office Systems tem uma plataforma Helios sim a gente trata das integrações dentro dos hospitais já há uns anos e estamos neste momento em vários projetos o João mencionou alguns inclusivamente em vários projetos em que estamos a estender a nossa plataforma que cresceu muito dentro dos hospitais mas para ser usado também fora dos hospitais nomeadamente ligando medical devices wearables e pronto e outro tipo de sistemas sempre nesta lógica de a nossa plataforma não trabalha só com estándares internacionais mas a gente quase que proíbe os nossos utilizadores de reinventarem a roda e portanto a gente força toda a gente a usar estándares internacionais porque acreditamos que tem que ser assim os dados têm que passar de uma forma que toda a gente nos entenda que senão a conversa fica muito difícil no futuro muito obrigada Ricardo bem estamos a aproximarmos do final ainda temos aqui duas mãos no ar eu podia aparecer breves Daniel Melo por favor Olá muito boa tarde Olá Daniel um prazer e obrigado pela oportunidade de conversar com vocês também eu sou o CEO de uma startup no Brasil chamada Medlogic que é especializada na atenção aos idosos e nós trabalhamos tanto com sistema público privado mas também residenciais geriátricos e nós sabemos bem tanto o que é participar de editais para desenvolvimento de software interoperabilidade mas também principalmente fazer com que o software seja adotado pelos usuários que eu entendi que esse é um dos pontos importantes da discussão e a experiência que nós temos no Brasil em editais e eu não sei se é similar no caso de vocês é que quem formula um grant um edital público normalmente não sabe consultam especialistas da área de software e tecnologia e de adoção de tecnologia mas não são nunca experimentaram nunca passaram por essa oportunidade de criar um software e fazê-lo com que o usuário a utilize e aí se ignora alguns pontos que são chaves a adoção para quem desenvolve software sabe que é mais importante talvez o esforço seja maior que a própria criação do código então a gente tem visto editais que recompensam a adoção por exemplo o edital é dividido em duas etapas sendo que na primeira etapa envolve o desenvolvimento e a segunda etapa para que seja liberado o recurso é necessário que um número x de usuários adotem a solução então isso é um mecanismo de recompensa que costuma ajudar o foco no engajamento do usuário e uma outra questão também é que na formulação dessas políticas e de editais já seja casado com uma demanda existente aqui no estado de Minas Gerais onde nós somos sediados tem um programa de aceleração agora de startups que foi feito pelo governo do estado em que eles levantaram demandas que o poder público já identificou e que precisam ser resolvidas e os editais e as startups participarão dos editais para atender essas demandas porque uma das coisas que é muito comum também às vezes a ideia é boa mas aquilo não é uma necessidade latente urgente do usuário final então isso implica na não adoção da solução um outro dado interessante o setor no Brasil o setor que mais investe em informática é o bancário e no setor bancário 70% dos recursos são consumidos com a manutenção dos softwares já existentes então ignorar ou subestimar bem como o Ricardo falou os custos o esforço necessário para manter em funcionamento uma solução atualizada e funcionando realmente leva a uma resposta insuficiente então eu acho que tem um pouco dessa construção uma outra coisa que talvez possa funcionar é usar coisas já existentes plataformas já desenvolvidas com grandes empresas do mercado ou outras startups por exemplo a Medlogic se experimentasse parte da tecnologia já desenvolvida em algum cliente no Brasil para fazer um piloto isso poderia funcionar nós vamos participar de um edital agora de uma indústria farmacêutica nós somos incubados pelo hospital Albert Einstein que é um dos maiores do mundo maior da América Latina eles tem um programa específico para a incubação de startups e lá uma indústria farmacêutica convidou as startups para um programa de aceleração só que o que eles falaram eles disseram o seguinte olha nosso edital de aceleração começa com 72 milhões de clientes potenciais então você está oferecendo uma solução só que ele já tem os dados sobre as necessidades e um público alvo muito claro a ser atingido aí sim você pode entrar com uma solução tecnológica para suprir as necessidades desse público então são só algumas dicas de experiência própria que eu gostaria de compartilhar ótimas foram ótimas esse sistema de recompensas faz todo o sentido eu achei uma ótima ideia a partilha também da realidade brasileira o João Quintas até está a dizer que isto é um pouco a nível europeu aparecem os pré-procurements os PCPs os PPI são os procuramentos na área da inovação e sim faz obrigada por ter levantado a mão por ter aguardado e também por ter interesse neste evento português de língua portuguesa impecável muito obrigada Diogo a CIOS Live queria pedir desculpa quando eu apresentei os vários participantes não referi o vosso nome a Sofia Nunes e o Diogo possivelmente as pessoas mais bem dispostas exatamente temos que ser temos que ser pelos nossos utilizadores nós temos que estar sempre bem dispostos é só aqui dar um bocadinho insight da forma como nós trabalhamos que é um bocadinho diferente porque nós temos o nosso usuário o nosso utilizador são os utentes os idosos e nós aqui na CIOS Live nós partimos de um paradigma diferente nós não ensinamos ninguém a utilizar software ensinamos o software adequamos o software às pessoas que ainda aumenta mais este desafio portanto este é o nosso objetivo sempre foi e sempre será portanto nós nunca nós aprendemos que os projetos falhados da informatização quando estamos aqui a falar com pessoas mais de pessoas mais idosas é ao contrário nós neste momento estamos a passar de um mundo de hardware nós tínhamos máquinas que nos ajudavam a fazer as coisas e estamos a passar para o mundo do software e isto vai acontecer quer nós queramos quer não portanto nós é que temos que criar aqui estas barreiras e o software da open source também é ótimo para isto portanto isto vai acontecer esta evolução vai acontecer e nós é que temos que arranjar uma forma de controlar eu aqui vou dar o meu insight acho que o Ricardo falou há bocado e o último participante o Daniel é aqui o foco da questão pelo software ser open source não quer dizer que não possa ter um modelo de negócios por trás e que possa sustentar este modelo de negócios portanto ia haver aqui um retorno para quem tem este desenvolvimento eu lembro-me que o Android é open source mas a Google tem e recolhe dividendos disso e mantém aquele sistema portanto não seria de todo impensável que quem desenvolve estas open source também pudesse tirar e manter por mais tempo possível estas coisas todas e depois como o Ricardo também disse é extremamente importante os dados os dados poderem ser lidos e eu poderia criar a minha layer e a minha optimização por cima de um open source e poder quem sabe vendê-lo não deixa de ser um open source mas estamos a sustentar este open source e estamos desta forma a chegar às pessoas claro depois tem o desenvolvimento porque software como vocês têm mais do que a maior parte das pessoas tem aqui é extremamente caro de desenvolver é extremamente difícil de documentar e de manter atualizado por isso temos que se calhar repensar um bocadinho o que é o open source o que queremos fazer dele e aceitar que por cima destes códigos que possa haver modelos de negócio que o sustentem no fundo Muito bem muito bem e tenho aqui obrigada pela partilha sim realmente faz todo sentido antes de passar às duas mãos levantadas que tenho aqui de lado só queria fazer uma questão vocês por exemplo se os tinham interesse em ter uma aplicação numa plataforma aberta eu sei que vocês têm bastantes coisas desenvolvidas no vosso âmbito e que até agora querem também passar um pouco para o hardware mas vocês tinham interesse em que as vossas aplicações fossem colocadas e também em desenvolver tecnologia para open platforms Por exemplo a forma mais fácil que eu vejo de explicar isso Diana seria por exemplo nós termos uma plataforma onde outras aplicações pudessem funcionar dentro ou seja como nós garantimos a acessibilidade de um sistema portanto a pessoas idosas seria a ideia de que partindo disso outras plataformas se pudessem juntar por exemplo seria mais nesse sentido muito bem perfeito muito obrigada eu sabia que o Pedro tinha Manoar Pedro Mar da Exotronica ainda aqui está se calhar teve que sair não ainda aqui está Pedro quero partilhar a opinião ou entretanto já passou eu tive aqui uma agência boa tarde a todos antes de mais obrigado pelo convite Diana eu tive aqui uma agência neste momento do meu pequenino de dois anos então tive de sair de repente o meu contributo é breve portanto o Diogo falou agora na forma como o software está a assumir cada vez mais um papel importante neste tipo de aplicações para a saúde e no mundo em geral eu estou na parte do hardware portanto o hardware terá sempre de ser necessário as pessoas terão sempre nos seus dispositivos haverá sempre uma componente de hardware e tirando as aplicações no telemóvel não há como fugir a isso e nós muitas vezes além de fazermos hardware tentamos fazer a aplicação que pelo menos que coloca os dados num servidor para poderem ser utilizados e era aqui que e era aqui que eu tinha que tínhamos interesse pelas plataformas abertas mas sempre com uma ressalva que é e o João Quintas falou nisso há pouco muitas vezes sentimos na altura de escolher uma plataforma e de arrancar para um mesmo para escolher um servidor e tudo isso precisamos ter uma garantia de que daí a 5 anos daí a 2 anos daí a 3 anos continua disponível na mesma e o João dizia que havia essa dificuldade em garantir essa continuidade apesar de estarem a garantir da melhor maneira que conseguiam e nós cá está espera um bocadinho enfim e nós na altura de escolhermos muitas vezes fomos para o para o pago precisamente por causa dessa garantia o que é uma chatice também se dizia que por ser por ser open source não significa que não haja um modelo de negócio associado claro que sim mas essa essa segurança acho eu que ainda é o melhor essa insegurança em relação ao futuro é que muitas vezes acaba por ser aquilo que faz com que a indústria tenda a optar por pagar e pronto e não propriamente a escolher as plataformas de que estamos a falar ou pelo menos uma estratégia deste tipo e pronto era esta esta ressalva que eu queria dar e pronto e mais uma vez agradecer-vos o vosso convite e dizer que da parte exatrónica para aquilo que for Arduer para aquilo que forem projetos de novos dispositivos com Arduer sobretudo mas também já estamos a fazer alguma parte de comunicações estamos cá pronto no fundo era isso e obrigado mais uma vez pela iniciativa Diana e a todos Pedro obrigado e obrigado também por estar presente mesmo tendo em conta que está com os seus filhos isso é que é muito complicado sim obrigada ora é essa bem passamos então para a última questão que já não estamos a alugar demasiado Cláudia Cláudia de Ouro da Kinetics obrigada por ter vindo também obrigada eu também pelo convite que endereçaram a Kinetics eu vinha mesmo só a deixar aqui duas ou três notas um bocadinho em conta daquilo desde a primeira questão que a Diana colocou da questão da adoção da tecnologia e partilhando um bocadinho aquilo que é a nossa experiência as questões do envolvimento dos utilizadores e das questões de literacia tem sido algo que temos efetivamente sentido e por isso temos tentado partindo nessa tentativa desenvolver qualquer coisa depois envolver os utilizadores para cocriar com eles também através de sessões colaborativas e outro tipo de ações ferramentas que lhes sejam efetivamente úteis que vão corresponder às suas necessidades e que vão corresponder também às suas expectativas porque só assim conseguimos garantir que efetivamente elas depois são adotadas a questão da literacia tem sido também um dos condicionantes à adoção deste tipo de tecnologias deixando aqui aquilo que nós sentimos aquilo que nós sentimos na pele ou seja mesmo envolvendo mesmo tornando os utilizadores envolvidos neste processo muitas vezes a questão da literacia seja ela digital ou seja ela também em termos de saúde é um dos condicionantes depois temos os outros as questões da certificação que já se falámos aqui dos medical devices esse tipo de questões só para partilhar aqui algumas das nossas entre aspas dores e que mas que vamos tentando resolver de alguma forma não é? chegando mais perto dos utilizadores era só deixar também o nosso testemunho muito obrigada muito obrigada bem sei que não conseguimos escoltar todos os participantes queria antes de mais agradecer realmente esta sessão e esta discussão de perguntas e respostas foi muito muito interessante tivemos opiniões e propostas muito interessantes e que podemos explorar no futuro obviamente queríamos também agradecer o tempo que vocês gastaram portanto duas horas do vosso dia connosco e queria então agradecer a todos também aos nossos oradores ao João à Karina ao Flávia ao Ilika e ao Alexander que também estiveram presentes e deixaria então a informação que vamos ter o próximo workshop na língua inglesa portanto no dia 10 de março para end users e também para technology developers no dia 11 de março se não me engano mas eu poderei enviar informação e vou disseminar obviamente nas nossas redes sociais fico ao meu contacto para o caso de quererem contactar-me no futuro no âmbito do projeto plataforma Pteco ou então noutra iniciativa e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença e até breve tchau